Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus e eu quero crescer O que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus e eu quero crescer Pois ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do Mãe Pois elas refletem Pureza real Música Música